Olá, meu nome é Maria Joana. Eu estou fazendo alguns vídeos sobre urgência em obstetrícia. Este vídeo estarei falando sobre a tonia uterina pós-parto. A tonia uterina pós-parto é um sangramento intenso no período puerperal, principalmente nesse período imediato, até duas horas pós-parto, que a gente considera o período de Greenberg. Então, ocorre uma perda de sangue superior a 500 ml no pós-parto normal ou superior a 1000 ml em uma cesariana. Esta hemorragia pós-parto é uma das cinco maiores causas de morbidade e mortalidade materna no mundo. Então, é bastante preocupante o sangramento pós-parto. Quais são as causas? Após a dictação da placenta, a musculatura uterina, ela deverá se contrair. E os sinusoides se fecham e formando aí o miltamponamento e a formação de trombos. Que esses trombos, eles vão tamponar o local onde estava inserida a placenta. E quando essas fibras musculares, elas não se contraem, vai ocorrer aí a hipotonia ou até a atonia, que é o relaxamento total do útero. E os vasos, então, eles não se contraem e ocorre o quê? A hemorragia pós-parto. Então, a atonia uterina é geralmente devido à exaustão do músculo, nesse caso de, com relação à decitação da placenta, após a decitação da placenta. Então, o trabalho de parto, o que causa? O trabalho de parto prolongado, a hiperdistensão do útero, quando teve uma gravidez múltipla, em caso de feto grande, no caso de polidrâmio, e também até por massagem excessiva do fundo do útero. Isso também provoca a atonia uterina. Bom, os sinais e sintomas de uma hemorragia pós-parto é vertigem, visão turva, hipovolemia, que seria a hipotensão, um ataque cardíaco e oligúria, sangramento intenso, e esses sinais são sinais de choque hipovolemico. O profissional deve investigar e agir, agir imediatamente. Então, se investiga o que está ocorrendo, se realmente você estiver diante de uma atonia uterina, então, realizar a massagem no fundo do útero, estimular aí a contratilidade uterina e identificar a presença do globo de segurança de pinar. Estimular o aleitamento pós-parto, que também, esse aleitamento é importante, porque vai estimular a produção de ostocina endógena, que, estimulando a produção de ostocina, ocorrerá a contratilidade do útero. Então, estimular o aleitamento materno, inspecionar a genitália após o parto, porque o sangramento pode estar vindo daí, do canal do parto, por lacerações, no local onde houve, se houve a episiotomia, aliás, se houve episiotomia, então, foi feita a episiotomia. Então, pode estar havendo sangramento aí, né? E também, inspecionar as condições aí, dessa episiotomia, se está fazendo hematomas, o que está acontecendo. Então, avaliação da poépia também, quanto aos sinais e tais. Então, verificar o pulso, a pressão arterial, respiração e o nível de consciência. E agir imediatamente. Manter, se ela estiver fazendo sinais de choque, manter as rias aéreas livres. Fornecer oxigênio por máscara ou cânula nasal. Geralmente, é 5 litros por minuto. Funcionar veias calibrosas, dos dois lados, de preferência, anticubital, nos braços, né? E iniciar já a reposição volêmica, tanto com soro fisiológico ou com ringer lactato. Os medicamentos que é utilizado é a base de ocitocina, ergotamina e prostaglandina. Então, nós vamos utilizar a ocitocina, porque vai estimular as contrações do fundo do útero. O metergim também vai estimular as contrações do fundo do útero e também na porção inferior. Mas o metergim, ele não deve ser administrado em poéperas, que são hipertensas. E o misoprostol, que vai ser utilizado 200 miligramas na forma de comprimidos. E ele vai fazer também a contração efetiva do útero. Nós podemos utilizar da seguinte forma. A ocitocina, 40 unidades de ocitocina em 500 ml de soro fisiológico. A ergonovina, que seria a ergotamina, 0,2 gramas, por via intramuscular. E o misoprostol por via retal. Então, vai ser utilizado 1.000 microgramas de misoprostol por via retal. Bom, diante de uma situação de hemorragia pós-parto, buscar ajuda imediatamente. É uma decisão muito importante, porque deve-se iniciar imediatamente a reanimação. E nos casos de falha, nos procedimentos, a intervenção médica é sempre a cirúrgica. Porque também deve-se investigar de onde vem essa hemorragia. E atender prontamente o que está acontecendo. Lembre-se, então, da regra dos quatro T's. O tônus, o trauma, tecido e trombina. Então, tônus está referente à atonia uterina. Então, vamos lembrar lá do globo. O globo de segurança de pinássia está presente. O traumas, nós vamos lembrar das lacerações do trajeto. Se há formações de hematomas. Ou na episiotomia e episiorrafia. Então, vamos investigar esse canal do parto, como é que está. O tecido, a retenção de fragmentos placentários. Então, de onde está vindo esse sangramento? Há restos do parto, restos da placenta e membranas na cavidade uterina. E vamos lembrar da trombina, que são as coagulopatias. A alteração dos exames, porque se tiver alterações aí, e se ela tem coagulopatia, então, é importante estar verificando aí a medicação para fazer a contratilidade do útero. Que seria a trombocitopenia. Nesta figura, eu estou mostrando aqui um útero e as artérias. A artéria ovárica, que está abaixo das tubas uterinas. Nós vamos mostrar aqui a artéria uterina, que está bem próxima do local da incisão, onde se foi feita uma cesariana. Então, aí, esse sangramento pode estar vindo aí desse local, que pode ter seccionado a artéria uterina. Por isso que é importante avaliar bem, precisamente, esse sangramento pós-parto. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, acesse o meu canal e se inscreva. E eu estarei fazendo outros vídeos. Obrigada por assistir esse vídeo.